Eu sou a Lili Cantanhete, estou aqui no lugar chamado Manau, na Alemanha, Manau, acho que é Manau. E eu vou mostrar para vocês a nossa trajetória, o nosso dia. Sejam bem-vindos e se inscrevam no canal. Então, gente, aqui tem outro desenho, olha que lindo. Esse parque aqui é muito bonito, muito bem. Muitos turistas, muita gente sem máscara também. Olha, gente, que lindo esse lugar, muito bonito. As plantinhas estão lindas, as flores com o formato de animais. Tenho certeza que vocês estão adorando esse passeio, como eu também estou. Olha, Patrick, como é que falam trabalhar assim? É, 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 é. Lindo, gente, olha que lindo. Muito bem elaborado. Gente, olha só que lindo esse parque. Tudo bem organizado, tudo bem limpinho. Olha que lindo, olha só que lindo. Olha que lindo, olha só que lindo. É um paraíso poder estar aqui e ir mostrando isso para vocês. Que lindo. As pessoas brincando ali, fazendo a passeada. Gente, aqui é lindo demais. Eu não podia jamais deixar de compartilhar com vocês. Olha, gente, que linda. Olha, gente, girassol. Vou deixar para vocês. Olha que linda. Olha, gente, que linda. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Olha que grafinha. Gente, eu amo amarelo e essas flores estão lindas. Lindas, 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 lindas. Todas lindas. Aqui é um show, gente. Vai ser bem diferente, gente, essa flor. Linda essa flor, olha. Olha, olha. Vejo que amarelo fica lindo, né, gente? Eu estou amando esse lugar. Muito bonito. Hoje é sábado. Olha, gente, que lindo. Que lindo, gente. Olha que maravilha. Olha assim, olha. Vamos passar perto dele assim, olha. Está sem máscara. Agora a gente vai descer aqui, galerinha, para a gente mostrar para vocês aqui do lado, tá? Essa aí, gente, para chegar no lago a gente passa por debaixo dessas plantinhas maravilhosas. Olha, gente, que beleza. Gente, que incrível. Tem até um casamento, ou melhor, uma noiva ali com o noivo. Vou mostrar para vocês aqui o zoom. Aqui é tão bonito que as pessoas fazem de tudo, né? Para casamento, para ter foto. Olha que lindo. Olha a bolinha. Sou barco, então. Gente, que lindo esse lago, olha. Tchau. Sim. Tchau. Tchau. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA